E aí beleza? Aqui quem fala é o Muca e hoje eu quero trazer um vídeo tirando algumas dúvidas sobre o Horizon Backstage, configuração de tonagem para você baixar, configuração de designer para baixar, ranqueada e entrar e sair de expansão. São dicas simples, mas que para que está começando é muito importante. Lembrando, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você é novo aqui, se inscreva para você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon aqui no canal. Antes da gente começar, eu gostaria de recomendar um canal para você que curte a Fórmula 1, o canal do Art Games. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. É um canal focado no automobilismo virtual, principalmente no Fórmula 1. Esse canal promove campeonatos, tem vários amigos aqui do canal que participam de campeonatos do canal Art Games. Se você tem Xbox, Playstation, se você é do PC, ele organiza esses campeonatos. São campeonatos excelentes transmitidos ao vivo pelo canal Art Games. E ele tem uma série também que eu estou assistindo todos os dias, que é uma série chamada Gringos Loucos. É só clicar na playlist do canal dele, tem uma série lá chamada Gringos Loucos, que é muito engraçada. Eu não sei como que ele tem paciência para ficar correndo no modo online. Tem muito gringo doido que fica batendo, quebrando o carro. Vale muito a pena você acompanhar, você vai rir bastante. Então hoje eu quero falar um pouco sobre o Horizon Backstage, que é um novo recurso adicionado recentemente no Forza Horizon 4. Esse novo recurso deixou tanto os gringos quanto os BR, tudo em dúvida como que funciona. Eu acho que nem os desenvolvedores sabem como é que funciona direito, né? Então a gente tem algumas informações e a gente vai encaixando e vai descobrindo para que ele serve. Primeiramente o Backstage, ele fica atrás do Festival do Horizon, tá? Se você apertar o X, você vai ser direcionado, teletransportado para essa localização aqui no mapa do Backstage. Ou até mesmo aqui no menu do jogo, você pode entrar no Backstage. Basicamente o Backstage é um recurso que permite aos jogadores trocar, eu acredito que o nome é Passe Backstage, né? Por carros. Eu vi que a galera estava confundindo o Passe Backstage com uma expansão de jogo. Não é isso, tá? A primeira série do Backstage vai começar na quinta-feira, dia 28 agora, tá? Então por enquanto a gente só está votando nos carros para a série 28, né? A gente está na série 28 do dia 22 de outubro, que é na quinta-feira agora. Então atualmente o Backstage, ele só está aberto para a gente fazer a votação nos carros, tá? Tem essa semana, acho que só tem hoje e amanhã, né? Para a gente votar aqui nos carros que... Ô, mano, eu queria que aparecesse carro P.O. aqui para a gente votar, né? Então a gente tem duas opções aqui, esse Chevrolet aqui e esse carro, né? Então eu vou votar nesse carro aqui, só clicou, pronto. Já votei, então eu não posso mais votar no carro que vai aparecer aqui. Por enquanto, olha, está mostrando lá em cima, seus passes, tá? É o Pass Backstage, né? Então por enquanto eu não tenho nada. Provavelmente a gente só vai conseguir a partir do dia 28, né? Que é no próximo evento sazonal, quando a gente completar 50% dos jogos da semana. Que é isso aqui, ó. A gente vai completar 50%, aí provavelmente a gente vai ganhar alguns pontos que vai funcionar assim como a loja do Forza Tom, tá? Vai ser tipo uma loja, um Forza Tom, né? Uma loja do Forza Tom 2.0. Onde a gente vai poder pegar carros que a gente perdeu a oportunidade de pegar. Tomara que venha carros P.O. para a gente votar, né? Por enquanto, são carros que pelo menos eu tenho, mas muitos jogadores não têm. Assim como o Lexus LFA, Ferrari 599XX, Evo, Apolo, né? Provavelmente esses carros vão aparecendo aí para a gente votar. Isso é muito bom, porque geralmente aparecem os carros nada a ver. Então basicamente o Backstage é isso. Por enquanto ele não tem nenhuma finalidade. Você não vai entrar aqui e vai ganhar. Não é um passe de carros, tá gente? Você vai ganhar alguns pontos para você resgatar o carro que você provavelmente não tem. Por enquanto, para mim, o carro importante é esse aqui. Eu estou de cara que os caras não votaram no Rödinger RS200. Mas esse Mustang aqui é legal também. Eu vou aproveitar esse momento e vou trazer algumas dicas também, dicas simples, né? Para jogadores que estão iniciando, porque aí eu já passo esse vídeo aqui. Uma delas é como baixar tonagem e como você faz para baixar designers que sejam legais, né? Mais opções de designers para você. Então aqui no menu do jogo, para você baixar a configuração de tonagem, é só você entrar na sua opção aqui, aprimoramentos de tonagem. Você entra aqui, ó, em encontrar novas tonagens. Eu não recomendo você que é novato chegar aqui e baixar qualquer uma que aparece aqui. Principalmente se você vê, ah, tem cinco estrelas. Mano, não é assim que funciona. Primeiro, né, você aperta o botão Select que vai aparecer a opção de buscar, tá? Aqui embaixo está mostrando um monte de informações que tem no botão do seu Xbox. A mais importante é a opção de buscar. Aqui você seleciona e é bom você colocar a classe que você quer. A única coisa que eu recomendo você colocar mesmo é a classe. Por quê? Quando você faz isso, você vai resetar o jogo e ele vai te mostrar as melhores opções. Se você conhece algum tonador que você gosta, que você conhece, sabe que ele compartilha configurações de tonagens que são boas, é só você apertar o botão para buscar. E aqui tem a opção de você colocar o nome do criador. Por exemplo, eu entro aqui, aqui você digita o nome do criador, coloquei meu nome só como exemplo mesmo, aperta de novo o botão Select, aí você clica aqui em buscar. E aqui vai aparecer a tonagem da pessoa que você está buscando, tá? No caso, eu coloquei meu nome e aparece a tonagem minha do carro que eu estou selecionado. Quando você clica aqui, ela já carrega a tonagem para você com todas as configurações de tonagem que eu fiz no carro, aprimoramentos e configuração de tonagem. Depois, as tonagens que você baixou, ela fica aqui em Minhas Tonagens, você pode entrar aqui. Aqui você tem a opção de apertar o botão X para excluir a tonagem, ou você pode carregar simplesmente clicando e carregando a configuração de tonagem. Outro recurso aqui interessante é o de carregar Designs, tá? Para você procurar, você entra aqui em Designs e Pituras, você clica aqui em Encontrar Designer. Aqui, o pessoal geralmente aperta e fica nessa primeira página aqui, ó. Essa primeira página não te dá muita opção, tá vendo? Você tem que apertar o botão Select novamente. Aí aqui você não aperta nada, você pode colocar aqui modelo atual, né? Aqui eu recomendo você colocar o carro atual, porque aqui vai mostrar o carro que você selecionou. Porque se você deixar sem, vai aparecer um monte de carro que não tem nada a ver com o que você está procurando. Se caso você queira, se caso você colocou aqui um monte de opção e você quer apagar tudo, é só você apertar o botão Y que ele volta para o padrão. Aí você coloca aqui, carro atual, clica em Buscar novamente. Todos os meus carros eu faço assim. O pessoal pergunta, nossa, como é que você encontrou esse design bonito? É porque você aperta o botão Select e você vai ver que você tem uma infinidade de opções de design aqui para você carregar, tá vendo? Você tem muito mais opções de carregar designers. Outra dica interessante que o pessoal sempre me pergunta é em relação à ranqueada, né? Porque muitas vezes eu gosto de correr na ranqueada solo. Tem a galera que gosta de correr na ranqueada em equipe. Eu prefiro a solo mesmo, que eu gosto de correr sozinho, porque muitas vezes o pessoal que corre comigo nem sempre está disponível. Então eu já fico na solo. Então eu vou entrar aqui na solo. Vamos imaginar que você não gosta de correr nessa categoria de corrida aqui. Você não gostaria de perder os seus pontos deixando de participar desse evento aqui. Essa dúvida eu vou ficar repetindo ela até o pessoal, todo mundo ficar sabendo, né? Tem muitos jogadores que não sabem disso. É só você não apertar absolutamente nada. Você simplesmente espera aqui nessa tela. Tá vendo que está tendo uma contagem ali para você escolher o seu carro? Se você ficar aqui parado sem apertar nenhum botão, o jogo vai te tirar automaticamente por inatividade na escolha do carro. Como você está vendo ali, está aparecendo ali, ó. Inatividade detectada. Essa contagem vai me tirar da corrida que eu não quero participar e assim eu posso procurar outra corrida agora. Outra dúvida interessante que o pessoal me pergunta, tá? É sobre o pacote de carros. Eu posso entrar aqui no pacote de carros e o que eu recomendo para a galera, assim, quem quer comprar um pacote completo de carros. Eu gosto muito dessa DLC aqui, ó. Dessa foto aqui. Porque essa DLC tem esse carro para mim que é o top carro para andar na neve. Um carro que tem uma aceleração monstra, tá? Tem um Porsche que eu gosto de andar muito com esse carro. E a galera curte muito esse carro aqui na classe A, tá? O restante dos carros aqui são carros que estão no nível próximo do excelente, tá? Então, recomendo essa DLC. Ou você pode comprar um carro separado também, tá? Se você quiser, você pode comprar um carro apenas. Acredito que é na casa dos nove reais. Então, dependendo, vale a pena você comprar esse pacote aqui que vem todos os carros. Tem outro pacote aqui também que eu gosto, que é esse aqui. Essa DLC aqui é muito boa porque ela tem esse carro aqui é top, esse carro aqui é top, esse carro aqui é super apelão, tá? O restante aqui são carros medianos, esses três aqui. Então, aqui a gente tem... Talvez até esse carro aqui é um top carro também. Eu não tenho certeza. Mas esse carro aqui na classe A e S1, esse aqui também e esse aqui S1 e S2 é super apelão. Então, são dois pacotes aí que eu recomendo. O restante aqui eu não sou muito fã não, tá? Eu não recomendaria porque a maioria dos carros não são bons. Essa DLC aqui, por exemplo, acredito que só tem esse carro aqui que é interessante, que eu vejo mais no modo online. O restante aqui eu não vejo no modo online o restante dos carros aqui. Outra dúvida aí que é para jogadores iniciantes no jogo é porque quando o pessoal entra em qualquer expansão que tem no Horizon, né? É uma dúvida assim até interessante, né? Eu tô na expansão aqui do LEGO e o pessoal... Tem alguns jogadores que eles ficam presos aqui. Toda vez que inicia o jogo, eles caem nessa expansão aqui. Eles não querem ficar toda vez caindo aqui e teletransportando pro Festival Horizon. Cara, é muito simples. Aperta o botão Start se você estiver em qualquer expansão. É só você vir aqui, ó. Como eu estou no LEGO agora, é só você clicar aqui, ó, que você vai voltar lá pro Festival Horizon. Como você viu lá, é bem simples, tá? Se eu estou no menu aqui do Horizon normal, que tem um festival, e eu entrar aqui no LEGO, tem a opção de eu viajar pra expansão do LEGO. E na opção do LEGO, eu vou viajar de volta aqui pra Grã-Bretânia. Então é isso. Se você gostou, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link do canal ArtGames para você conferir, você que gosta de Fórmula 1. Até o próximo vídeo.